As Nações Unidas divulgaram um relatório estimando que 5% da população mundial que tem entre 15 e 64 anos usaram drogas em 2013 e 80% dos crimes tem relação com drogas. A população negra é a que mais sofre com essa violência. P.O. Black é um ativista da cultura negra. Nas redes sociais, exalta símbolos e confronta preconceitos raciais. O que mais difícil, segundo ele, é vencer as várias formas de discriminação, que em muitos casos resultam em episódios constrangedores. Uma vez, uma experiência ruim minha foi eu estar atrasado para ir para o meu curso, eu correndo na Praça 7 e os policiais me abordaram com um fuzil e me mandaram deitar no meio da Praça 7. Acredito que nenhuma pessoa branca já passou por esse tipo de situação. A opressão aos negros no país se confirma em indicadores sociais de violência e de criminalidade. Um estudo inédito elaborado pela ONU aponta que no Brasil, a cor da pele está diretamente relacionada ao risco do jovem ser vítima de violência. Na faixa que vai dos 12 aos 29 anos, a taxa de homicídios de negros é três vezes maior do que a de brancos. É um genocídio, é um genocídio do jovem negro brasileiro. O Estado não lida com isso da forma adequada. O Estado precisa entender que há um componente de racismo na violência e na forma como o Estado lida com a violência no Brasil. O jovem negro é a principal vítima e essa vitimização é tão intensa que ela já tem efeitos de natureza demográfica. Os indicadores de violência se concentram principalmente nas periferias urbanas, nas favelas. E quem compõe esses territórios? Geralmente a população negra e os filhos são jovens negros. Então eles acabam sendo o número mais afetado pela violência. Segundo os especialistas, apesar de histórica, a desigualdade pode e deve ser revertida. Nós temos que reverter uma cultura de preconceito e temos que, obviamente, fazer uma reparação histórica para que negros consigam ter mais oportunidades e consigam se igualar aos brancos. Porque é o negro que ganha menos, é o negro que tem menos oportunidades no mercado de trabalho, é o negro que tem mais evasão na escola. Enfim, então é um conjunto de políticas sociais associadas ao combate ao racismo de forma estrutural na sociedade. As políticas de prevenção à criminalidade que comprovadamente oferecem efeitos positivos, quer dizer, impactam essas dinâmicas de violência, dentre outras são as políticas que nós temos aqui em Minas Gerais. O Fica Vivo, o Programa Central de Medidas e Penas Alternativas, o Programa de Mediação de Conflitos, o Programa de Reintegração Social de Egressos, que infelizmente padecem de uma fragilidade institucional e de pouco dinheiro, de pouco investimento. E muita gente acha que isso tudo é normal. Entre os movimentos afirmativos, como o de P.O. Black, a luta é em dobro, contra os dados da criminalidade e contra as várias formas de violência sofridas diariamente pelos negros. Quando você está andando na rua e vê um jovem negro sendo abordado no centro. Quando você está dentro do ônibus e uma pessoa negra te discrimina por você ter cabelo afro. Parece que a cada dois passos a gente volta a quatro. A gente tem um trabalho muito grande para fazer. A gente não pode desistir. Eles querem me oprimir, mas eu não vou desistir porque eu...